Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó, pra torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Rede na varanda, mais cadeira de dentista, mais cadeira de salva-vidas. Cadeira de rodas, mais saca de café, mais cadeira de barbeiro e 5G da Claro. É igual a... A arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro, tá na Copa.